Mais um aqui, só para a gente ficar bem. Que bom, vamos que vamos. Vamos ver. Onde é a Bella? Não tenho ideia de quem é a Bella. Joey? Qual foi a sua cal, Sr. Canto? Eu não vi, cara. Me manda aí. Eu não vi a sua cal não, cara. Meu irmão, não caí nenhum, velho. Foi um 7x. Vamos, filho, vamos! Isso cai! Não quero nem me lembrar do que vai acontecer agora. Nem eu, não faço a mínima ideia. Fudeu. Não sei nem que porra é isso, velho. Vai sair um gorila correndo nua. Caralho, tem até um pinguim, velho. Que porra é essa, irmão? Que porra é essa, irmão? Que isso? Caralho, tem ali. Tem muitos multiplicadores. Que porra é essa? Meu Deus, o que é isso? Tome sua decisão. Vamos no azul, vamos ser doidos. Vamos, mano. Caralho. Isso aí é proveniente de... Isso é loucura. Droga, não é não? Eu não sei, não era você que queria ver o negócio? Vamos ver agora. Eu não sei se eu estou feliz. Pois é, Vonildo. Mas podia botar roupa no bichinho, né? Tomamos no cu. 50x, meu amigo. Dormi 500x na cara. Caralho, agora eu entendi. 50x, 50x. Dormi 500x nos peitos. Hum, nossa senhora. Não, não, vamos comprar um gol. 89x, 100x ar condicionado. Vai passar um calor. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que eu estou esperando aqui. Vamos ver o que eu estou dizendo.